Eu e o Thiago nos tornamos amigos, trabalhando juntos no Storchons, nosso antigo game, que ganhou vários prêmios, e um dos prêmios que a gente foi concorrer, eu lembro que foi na Espanha, no norte da Espanha, em Bilbao, e para ser sincero, a gente não achava que ia ganhar esse prêmio, tinha muita gente muito boa lá. Eu me andei muito mal na apresentação, foi horrível, foi horrível, a gente passou vergonha, e eu fiquei triste, porque aquele prêmio ia ser incrível para nós. A gente começou a tentar aproveitar mais a viagem mesmo, a gente realmente não achava que a gente ia ganhar. A gente ainda não tinha ideia do que ia ser o próximo jogo. E aí, entre albergues, o Thiago ouviu falar dessa trilha, numa região chamada Areatsa, que subia uma montanha chamada Gorbea. E ele chegou com um mapa desenhado à mão, por uma pessoa que tinha dado para ele, assim, e falaram, cara, vamos nessa trilha. E ele assim, menos tá maluco, a gente nem sabe onde é isso, como a gente vai chegar lá, com esse mapa, a mão, ó. Não, vamos lá, vamos lá, a gente não vai ganhar esse prêmio mesmo. E nós começamos aí, e eu lembro que a gente parou numa vilazinha, no sopé da montanha, e aí começou a aventura, a gente lá, a gente tava completamente despreparado, a gente foi numa loja de conveniências comprar roupas de neve, que a gente não tinha, e aí a gente comprou uma bota errada, a minha bota era maior do que o meu tamanho, e a do Thiago era menor, então, conforme a gente começou a subir a trilha, depois que, bom, o pessoal da aldeia disse pra gente que a gente era maluco, que eu também já sabia. Apareceu, tá tão frio, que apareceu escrito assim na minha câmera. A gravação de vídeo não está disponível, porque o cartão está muito lento. Nunca vi isso na vida, é por causa do frio. Mas aí a gente começou a subir a trilha, e a bota saía do meu pé, e a do Thiago apertava ele, tinha que parar de andar, não dava o candel por muito tempo, e aí tomando muito cuidado a gente começou a subir essa trilha, e aí começou a loucura, né, começou a... Tinha muitos animais selvagens lá, então tinha muito cachorro, a gente teve que ficar gritando pra afastar eles, eu lembro disso, e tinha uns cavalos também que corriam atrás da gente, a gente tinha que ficar se enfiando nos arbustos, e aí começou a virar um negócio meio de sobrevivência, porque a gente começou a ficar com medo, sem o que ia acontecer, e a gente, mesmo assim, a gente continua subindo, não sei porquê. E com o Ricardo, fazer aquela trilha, mais uma vez, os problemas voltaram a ficar pequenos, e quando a gente estava lá em cima da montanha, era uma floresta assim, que caía neve na copa das árvores, e de tempo em tempo a neve caía no chão, no topo da montanha, e eu sentia de novo aquela sensação de liberdade assim, tipo, cara, babaquice, ficar triste porque a gente ia perder um prêmio, que aí valeu a pena a gente ter subido, e quando a gente voltou pro evento, a surpresa é que a gente ganhou o prêmio. O original estará... Distorção. Não! Nós tínhamos ganhados com o prêmio surreal, e eu fiquei, cara, que é isso? Que impressionante. E aí, voltando de viagem, no avião, eu pensei, meu, mesmo assim, a gente não se importando, e triste, ganhamos o prêmio. E aí, foi quando me deu o estado, eu falei, eu já sei, eu já tenho ideia do nosso próximo jogo. Vamos fazer um jogo sobre subir montanhas. E aí, voltando de viagem, no avião, eu já tenho ideia do nosso jogo sobre o 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 nosso jogo sobre